E aí pessoal, tudo ótimo? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia 13 de janeiro de 2021. A gente está aqui com mais um resumo de notícias. Tem muitos dias que eu não trago resumo aqui, porque eu estava com alguns problemas e isso estava me possibilitando de fazer vídeos mais longos, que requer um trabalho a mais, um esforço a mais, que é a edição e o tempo. Já de início eu quero pedir aqui para vocês aquela gentileza. Eu acho que todo mundo já sabe que é muito importante o like, mas eu reforço em dizer porque tem muita gente nova que chega aqui no vídeo pela primeira vez. Então se você é novo, clica no botão de gostei para ajudar nosso canal. Caso você seja novo também, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vamos agora diretamente para as notícias. Pessoal, o ator Henrique Castelli viveu uma situação um tanto quanto inusitada neste último final de ano. É que ele foi agredido por cerca de quatro homens e por conta disso ele sofreu uma fratura em sua mandíbula. Bom, meus amigos, finalmente eu estou aqui tranquilo em casa. Eu queria dividir com vocês que me amam e que me querem bem. Porque eu também amo vocês que me seguem e rezam por mim, que eu sei que rezam. Anunciaram há pouco tempo atrás que eu entrei em uma briga em Alagoas, o que não é verdade. Foi muito triste o que aconteceu comigo, por isso que eu estou dividindo com vocês aqui. Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano, por ocasião de um acidente na academia. A verdade é que não foi um acidente e também não foi na academia. Eu fui agredido covardemente, sem que eu pudesse reagir ou me defender. O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada eu fui puxado pelas costas, meu pescoço jogado no chão e fui agredido. Vítima de socos e chutes no rosto, o que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula. Aqui eu vou colocar a imagem aqui da tomografia para vocês verem. Bom, como vocês podem ver nas fotos, o que os médicos chamaram de fratura exposta. As imagens foram feitas quando eu cheguei no hospital em Alagoas e é perceptível a fratura. Saímos do local e na hora percebemos que eu realmente havia sido violentamente agredido. a impressão que eu tinha que a minha boca estava pendurada naquele momento. Eu liguei imediatamente para a minha dentista, a doutora Hanna, que me orientou a ir para um hospital mais próximo, procurar o atendimento de um buco. E assim foi o que eu fiz. A doutora Hanna me acompanhou tudo virtualmente. Então, seja pelos resultados dos exames, seja a intervenção médica, os vídeos serão juntados ao processo. Depois, o médico e a sua equipe, que foram espetaculares, eu agradeço aqui publicamente a Santa Casa de Alagoas, em conjunto com a doutora Hanna, que optaram por amarrar a minha boca com um fio de aço para que eu fizesse a cirurgia em São Paulo. Eu vou colocar mais uma foto para ilustrar, para vocês terem uma ideia agora da tomo feita em São Paulo um pouquinho antes da cirurgia. Bom, lá eles amarraram a minha boca para que eu pudesse cumprir os meus compromissos de trabalho. Um pouco depois de eu sair do hospital, a minha assessora, Dani Bássio, me ligou perguntando por que eu havia ido para o hospital. E eu contei para ela. Decidimos falar sobre um acidente na academia. Para quê? Para não assustar a minha família. Porque ouvíamos que ligava para sua mãe e dizia, mãe, eu fui agredido, fraturei a minha mandíbula, mas eu estou bem. Não é a melhor ideia. Minha mãe só soube de tudo quando eu voltei do hospital, para casa, depois da cirurgia. Mas disso todos vocês já sabem, porque eu já trouxe aqui no canal. O que vocês não sabem é o que veio à tona hoje. Olha só. Em seu relato, o ator comentou que foi atacado por trás. Já um agressor identificado em seu depoimento apresentou uma versão totalmente diferente da compartilhada pelo ator. Segundo o delegado que cuida do caso, em conversa com o portal G1, o rapaz afirmou que apenas revidou uma agressão do ator. Abre aspas. A confusão teria começado entre Henry e o dono da casa de show, mas a pessoa que o agrediu é um amigo do dono da casa de show, que estava do lado no exato momento. Segundo ele, o que agrediu o Castelli na confusão, o ator teria tentado agredir o empresário e acabou por atingi-lo. Então, o agressor teria revidado. Fecha aspas. Foi o que disse o delegado. O delegado concluiu que a versão contradiz a do ator. Henry disse que não teria motivo, não sabe o porquê. O outro lado disse que o ator falou mal da casa de show para o proprietário, o que gerou uma discussão inicial entre eles. O ator teria ido para a casa de show e depois para a Marina, na Barra de São Miguel. Lá, ele encontrou o dono da casa de show que teria lhe dado cortesia e que quando o dono da casa de show perguntou se ele teria gostado, ele teria dito que não e teria falado também muito mal do show. Essa foi a versão do dono da casa de show falando, contradizendo o que teria dito o ator inicialmente. O delegado que cuida do caso de Henry Castelli ainda finalizou dizendo o seguinte, das pessoas citadas, nem todos estão envolvidos. Alguns aparentemente apenas estavam no local. Não dá para acusá-los ainda. Outras testemunhas já foram ouvidas. Olha só as coisas aí mudando, né pessoal? A gente tem duas versões agora. Tem a do ator e tem a do dono da casa de show que diz que foi completamente diferente como ele apareceu nas redes sociais alegando que teria sido, né? Teria sido agredido aí covardemente por quatro pessoas. O que é que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários e vamos agora para a segunda notícia. Na tarde desta quarta-feira, dia 13, através de suas redes sociais, o cantor Leonardo lamentou uma triste perda. Na ocasião, o sertanejo compartilhou uma foto ao lado do seu amigo e alegou que estava muito triste. Abre aspas. Hoje perdi meu grande amigo, Maguito Vilela. Meu coração está em pedaços. Estou muito triste. Foram muitos anos de amizade sincera e verdadeira. Respeito e admiração. Obrigado por sua amizade. Descanse em paz, Maguito. Que Deus abençoe e conforte sua família e amigos. Segundo informações do Portal UOL, na madrugada de hoje, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, morreu aos 71 anos de idade após um longo período de internação por causa de complicações da Covid-19. Além disso, Maguito estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro de 2020, para tratamento do novo coronavírus. Segundo sua assessoria, ele lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. De acordo com o hospital, ele infelizmente faleceu às 4h10. Então, aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e aos amigos do prefeito eleito de Goiânia. Passando aqui para a última notícia do nosso vídeo, a gente vai falar agora sobre a Xuxa e uma suposta saída do Brasil. Olha só esses detalhes. Pessoal, em entrevista ao Domingo Espetacular da Record TV, a Xuxa revelou que pretende deixar o país. O programa foi ao ar no domingo, dia 10, e foi gravado na casa da apresentadora. A atriz Carolina Ferraz perguntou para a Eterna Rainha dos Baixinhos, como é intitulada, se ela já tinha pensado onde gostaria de envelhecer. Ela respondeu que na Itália, na região mais precisamente da Toscana. Ela também diz que já tinha visto algumas casas por lá e disse que a Sasha gosta muito de lá, além deles terem a cidadania italiana. Foi o que contou a apresentadora. Eu nunca mais vou ter aquela vida agitada que eu tinha pela minha cidade. Estou me despedindo da minha casa. Contou Xuxa ao anunciar que está deixando também a Record. Foram duas bombas que ela soltou em uma entrevista só. Uma delas falando sobre a saída do Brasil e a outra é que ela vai deixar a Record. Ela já oficialmente não está na Record porque o contrato dela já era. Ela também agradece e diz o seguinte. Eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O Deice em Brasil foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Contou a apresentadora. E vocês, o que acham dessa saída da Xuxa do Brasil, da saída da Xuxa da Record? Muita gente está dizendo que ela vai voltar para a Globo. Você acha que isso é uma boa ideia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no nosso vídeo. É sempre bem-vinda. E eu gosto muito que vocês comentem sobre as notícias. Um forte beijo. Um abraço no coração de todos. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.